Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui novamente, trazendo mais informações. A Operação Peito e Clipe é recheada de inúmeros mistérios. A Operação Peito e Clipe é recheada de inúmeros mistérios. A Operação Peito e Clipe é recheada de inúmeros mistérios. De tudo que você pode imaginar, criou uma própria moeda, acabou com o Banco Central, deu um peteleco nos bancos centrais, conseguiu fazer toda uma revolução e aí instituiu também, inclusive, essa coisa do cultismo dentro da sua doutrina nazista. É porque, viu Só para completar É um assunto fascinante esse Falar sobre isso é uma coisa fascinante Só para ter ideia Na época O que eles imaginavam Por exemplo, existiam os fenômenos Que aconteciam Que uma percursora praticamente Que estava levando avante esses estudos Foi justamente a Blavastik Que aconteciam fenômenos Assim, incríveis Se vocês tiverem Oportunidade de conhecer a história Contada por outras pessoas Não é por ela Então na época é a mesma coisa que acontece hoje Tudo é ocultado, digamos a nós A gente está falando de ET, falando isso, falando aquilo Tudo é ocultado Na época era a mesma coisa É digamos o Estado Ela jamais poderia aceitar Que essas coisas Esses fenômenos existiam Aconteciam e estava sempre presente Justamente com a madame Blavastik Que trazia Acontecia coisa fantástica Que não tinha como explicar Como chegar a explicar A mesma coisa que eu vejo a ciência hoje Que tem muita coisa que eles não conseguem explicar Então para a ciência não existe Isso aí não há Não pode haver É impossível o tema Porque é impossível A gente praticamente está caindo hoje No mesmo erro O porquê não Será que os seres extraterrestres existem ou não existem? Será que os ETs existem? Os discovoadores existem ou não existem? Para algumas pessoas para o Estado Sempre vão negar Porque eles não podem explicar Esse fenômeno Da mesma forma que na época Que era tudo ligado Digamos, numa seita espírita O Hitler na época Rimmel Toda aquela moçada toda Eles começaram a pegar isso E tentar usar Essa força que existe Que é a força do Vril Para tentar manejar Inclusive a própria tecnologia Que pode ver que você mesmo É ciente aí Sobre a própria tecnologia Que a Alemanha nazista na época Teve de crescimento Então é provável De ter tido essa força Digamos, do outro lado Do lado oculto Será que realmente eles conseguiram Atingir essa força Vril Para poder, quem sabe Ter documentação Ter esclarecimento Ou se é do lado de lá Ou do lado de cá Ou da parte oculta Da parte espiritual Da parte de ET Não se sabe Mas de qualquer forma Existe prova, né Ari? Que o regime nazista Realmente Quando terminou a guerra Eles tinham um poderio Assim, em termos tecnológicos Fantástico Para ver que a Rússia E os Estados Unidos Praticamente se apoderaram De tudo que eles conseguiram Desenvolver na época Se é por causa disso Eu não sei dizer Mas alguma coisa deve ter aí Devido ao crescimento que houve Eu creio Foi só por causa disso Vamos mudar muito o assunto Mas foi só por causa disso Não tem dúvida Só por causa disso Só cresceram por causa disso Não tem como tirar A influência tecnológica Em todos os níveis Dos nazistas Nos Estados Unidos Tanto é que os Estados Unidos Deixou de ser aquela nação Agrícola Depois da sua guerra mundial E virou a potência Que é hoje Não tem dúvida Por mais que essa geração Já tenha ido embora A influência ficou Ficou Não tem dúvida A questão do O rapaz que perguntou Sobre o Vril O Vril O Vril depois veio a ser usado Dentro da Alemanha nazista Mas é bom entender que o Lipton Esse escritor inglês Ele teve informação esotérica Ele teve uma informação ocultista Ele era ocultista em todos os níveis Além de ser Rosa Cruz Ele fala sobre a energia Vril Por exemplo Eu vou ver uma Que é da outra live Que eu fiz aí com vocês O conceito da energia Vril E da tal mundo subterrâneo Que onde vivia essa raça Que usava essa energia Que era uma energia Que ninguém tinha ideia Do que era Porque era uma energia Extremamente poderosa Ele descreve essa sociedade Que usava o Vril Os Vril Que eram os Vril Iá O próprio Vril Parece uma antecipação Da energia nuclear Que ainda hoje A humanidade não aprendeu A usar com sabedoria Uma das poucas antevisões Dessa novela que ele escreveu Ainda parece distante Da realização Que é um dos mais antigos sonhos Do homem Que é voar como pássaro Porque os habitantes Desse mundo Vril Desse mundo subterrâneo Que deve ser uma outra dimensão Eles voavam Mas voavam com umas máquinas Umas asas adaptadas E usando essa energia Essa energia Era usada muito pelos jovens também Ela tinha a capacidade De criar e destruir ao mesmo tempo Era muito perigosa Era muito difícil Manipular essa energia Então eles tinham que ser treinados Para usar isso Então essa energia É chamada astrógera E sinistrógera É Chamada essa energia Então você pode usar Para o bem e para o mal Tá? Eu estou te falando isso E eu estou dando aqui Só praticamente um reforço Nessa história toda É porque Caramba, eu sempre estudei ocultismo Eu sempre estudei ocultismo Eu já tive experiênciação dessas coisas Então eu sei dizer o que realmente Ela pode fazer com que você faça Então você pode até criar coisas Você pode manipular coisas Você pode manipular matéria Você pode fazer muita coisa Coisa que, por exemplo, hoje A nível científico É impossível isso aí Então de onde vem, amigo? Eu não sei Eu sei que realmente existe Uma força muito poderosa Que você pode manipular Até o que você está falando Até em termos de levitar Essas coisas Tudo Então, mas a gente não vai entrar Muito nessa matéria Que não é bem Já entrou Já entramos, né? Tá bom Mas aí o Vril foi um romance Um romance Entre aspas Parece que foi um romance profético Ou um romance contando uma história Que já aconteceu Provocado pelo Vril Pela obra do Lipton Embora o assunto já Não tenha sido mais abordado Pela sociedade teosófica Que não toca mais no assunto Um autor alemão chamado Wilhelm Lendig Ligou o Vril Aos supostos desvoadores nazistas E a hipotética fuga Dos dirigentes nazistas Para a Antártida Isso é contado num livro De Wilhelm Lendig Em 1960 Lois Paul e o Jacques Berger Relataram a existência De uma sociedade Vril No livro O Despertar dos Mágicos E a Vril Society Era então Uma comunidade secreta De ocultistas Na Berlim Pré-nazista Isso antes do nazismo começar Depois eles foram absorvidos Pela SS Para encerrar sobre o Vril No livro dele tem uma profecia Ele fala E já que falamos em profecias Uma das passagens Na obra do Bill Linton Ele põe na boca de Zee Que é uma das personagens Que é Vril Yá Que vivia nesse mundo Uma das mais belas Personagens da sua história As palavras proféticas Ela diz o seguinte No romance Eu tenho em inglês Eu acho que dá Para encontrar em português Em nossos livros antigos Há uma lenda muito popular Que no passado Que aconteceu no passado Segundo o qual Fomos expulsos De uma região Que parece ter sido O mundo Da superfície E nós estamos aí Afim de aperfeiçoarmos A nossa condição E alcançar o mais Puro refinamento Da nossa espécie Por meio de terríveis Batalhas Que nossos antepassados Tiveram de travar E quando a nossa educação Estiver finalmente concluída Nós estaremos destinados A retornar ao mundo superior Esse nosso E suplantar Todas as raças inferiores Que hoje já povoam Está aí O que o nazismo queria Acabar com todas as raças Veja O vril é uma raça Que vive no mundo inferior Que não é físico Provavelmente Seria de uma outra O que os nazistas Acreditavam É que surgiria uma raça A raça vindoura A raça futura Que já tinha passado Por todas essas etapas Iria conquistar Como ele fala aqui Todas as raças inferiores Que hoje povoam O mundo da superfície Que é o nosso O Tom Que dá uma Ter uma reverência inicial A civilização superior Humana Em todos os sentidos Isso aí Dá uma Uma ideia Do que era A obra do Lito Enquanto ela veio A influenciar Vários setores Do nazismo Então está alertando Aí prevenindo Que um dia A nossa raça Talvez em decorrência Da nossa própria Inaptidão Para assimilar A ética superior E viver em harmonia Com o bem coletivo Vai ser varrida Da face da terra Pela ótica De Linton Nós vamos ser Varridos Por essa raça superior Pois não há motivos Para Motivos para Saldar o evento Dessa nova raça E aí o nazismo Tem aí o seu culto A superioridade racial A superioridade da raça Ariana Então Foi muita coisa Foi baseada Nesses estudos No livro do Linton Da Bravask Dos Rosa Cruz Etc Como eu disse É uma outra história Bem mais comprida Bem mais complexa E fascinante também O Orio Matéia Sempre brilhante Trazendo um conteúdo enorme De informações Que lhe trará Para a gente Oportunamente De qualquer forma Eu agradeço A presença De todos vocês Tá bom? Um abraço E até lá Tchau